Hoje é 25 de janeiro, essa aqui é a Rua João Teodoro, esse aqui é o Shopping Total. Olha a situação da Rua João Teodoro hoje e da Rua Rodrigo dos Santos. O João Teodoro que vem de lá pra cá, essa é a Rua Rodrigo dos Santos. Esse aqui é o Tom, olha a loja do Tom. Biquínis aqui está localizado na esquina entre a Rua Rodrigo dos Santos e a Rua João Teodoro, João Teodoro, Rodrigo dos Santos. Essa é a loja do Tom, olha, esse é o Tom, o chinês Tom. E aqui a loja do Tom, olha, só biquínis, olha, biquínis, saídas, olha esse conjunto azul, esse conjunto rosa aqui, olha, ali está a Sabrina, a vendedora, a atendente mais especial do Tom. Ela que facilita toda a vida do Tom aqui, olha, quando o Tom não está, Tom Sabrina, mas é isso aí, olha. E hoje, olha, hoje tem poucas lojas aqui abertas, hein, olha, calçalinha inteira da Rua Rodrigo dos Santos, ontem, antes e ontem estava cheio de camelôs, hoje, olha, só tem a loja da Dona Graça ali de malhas, linhas, a outra loja aqui de biquínis, a loja do Tom. E só olhe a meia desse, olha, hoje, quinta-feira, 25 de janeiro, realmente tudo vazio. E aqui o nosso pão de táxi, aliás, galera, se quiser um taxista, chame o táxi, tá? Serviço de qualidade, de profissionais, gabaritados, conscientes. Esse é o Joe, e aquele é o Paraíba. Aí ele é bravo, bicho é bravo, bravo.